Trago hoje uma reflexão sobre a ampla reportagem da revista Isto É, sobre o sucesso da política de cotas nos últimos 10 anos. Essa matéria, ela traz uma série de afirmações de capa que valem a pena serem mencionadas. As cotas deram certo. Uma década depois, a política de inclusão de negros nas universidades brasileiras apresenta resultado surpreendente. Eles têm notas mais altas que a média. No vestibular, vão tão bem quanto os não cotistas. Os índices de evasão são baixos. A maioria sai da faculdade empregada. Eles ajudaram a melhorar a qualidade do ensino. As histórias de sucesso de quem venceu o preconceito. A revista Isto É, senador Wellington Dias, que circula esta semana, traz em sua capa o sucesso da política de cotas raciais nas universidades. Segundo a reportagem, o reflexo está na melhora da qualidade do ensino e na redução dos índices de evasão. Passo a ler a reportagem, produzida pelos repórteres Amaury Segala, Mariana Brugger e Rodrigo Cardoso, que traz entrevistas e dados significativos e mostra que a política de cotas dos governos Lula e Dilma deram certo. A reportagem começa contando uma historinha bem interessante. Antes de pedalar pelas ruas de Amsterdam, com sua bicicleta vermelha e um sorriso largo, como fez na tarde da quarta-feira da semana passada, Ícaro Luiz Vidal dos Santos, 25 anos, percorreu um caminho duro, mas que poderia ter sido bem mais tortuoso, talvez intransponível. Ele foi o primeiro cotista negro a entrar na faculdade de medicina da Universidade Federal da Bahia. Formando da turma de 2011, Ícaro trabalha como clínico geral em um hospital de Salvador. A foto publicada na revista celebra a alegria de alguém que tinha tudo para não estar ali. É que, no Brasil, a cor da pele determina as chances de uma pessoa chegar à universidade. Para pobres e alunos de escolas públicas, também são poucas as rotas disponíveis. Como tantos outros, Ícaro reúne várias barreiras numa só pessoa. Sempre frequentou o colégio gratuito, sempre foi pobre e é negro. Mesmo assim, sua história é diferente. Contra todas as probabilidades, tornou-se doutor diplomado, com o dinheiro suficiente para cruzar o Atlântico e saborear a primeira viagem internacional. Sem a política de cotas, ele teria passado os últimos dias pedalando nas pontes erguidas sobre os canais de Amsterdam? Impossível dizer com certeza. Mas a resposta lógica seria não. Desde que o primeiro aluno negro ingressou em uma universidade pública pelo sistema de cotas, há 10 anos, muita bobagem foi dita por aí. Os críticos ferozes afirmaram que o modelo rebaixaria o nível educacional e degradaria as universidades. Eles também disseram que os cotistas jamais acompanhariam o ritmo de seus colegas mais iluminados e isso resultaria na desistência dos negros e pobres beneficiados pelos programas de inclusão. Os arautos do pessimismo profetizaram discrepâncias do próprio vestibular, pois os cotistas seriam aprovados com notas vexatórias, se comparadas com o desempenho da turma considerada mais capaz. Para os apocalípticos, o sistema de cotas culminaria numa decrepitude completa. O ódio racial seria instalado nas salas de aula universitárias, enquanto negros e brancos construiriam muros imaginários entre si. A segregação venceria e a mediocridade dos cotistas acabaria de vez com o mundo acadêmico brasileiro. Mas, surpresa, nada disso aconteceu. Um por um, todos os argumentos foram derrotados pela simples constatação da realidade. Até agora, nenhuma das justificativas das pessoas contrárias às cotas se mostrou verdadeira. Diz o professor Ricardo Vieiralves de Castro, que é reitor da Universidade do Rio de Janeiro. As cotas raciais deram certo porque seus beneficiados são, sim, competentes. Merecem, sim, frequentar uma universidade pública e de qualidade. No vestibular, que é o princípio de tudo, os cotistas estão só um pouco atrás. Segundo dados do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, a nota de corte para os candidatos convencionais a vagas de medicina nas federais foi de 787,56 pontos. Para os cotistas, foi de 761,67 pontos. A diferença entre eles, portanto, ficou próxima de 3%. A revista Isto É entrevistou educadores e todos disseram que essa distância é mais do que razoável. Na verdade, é quase nada. Se em uma disciplina tão concorrida quanto medicina, um coeficiente de apenas 3% separa os privilegiados, que estudaram em colégios privados, dos negros e pobres que frequentaram escolas públicas, então é justo supor que a diferença mínima pode perfeitamente ser igualada ou superada no decorrer dos cursos. Depende só da disposição do aluno. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma das mais conceituadas do país, os resultados do último vestibular surpreenderam. A maior diferença entre as notas de ingresso de cotistas e não cotistas foi observada no curso de economia, diz Ângela Rocha, que é pró-reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mesmo assim, essa distância foi de 11%, o que estatisticamente não é significativo. Por ser recente, o sistema de cotas para negros carece de estudos que reúnam dados gerais do conjunto de universidades brasileiras. Mesmo analisados separadamente, eles trazem respostas extraordinárias. É de se imaginar que os alunos oriundos de colégios privados tenham na universidade desempenho muito acima de seus pares cotistas. Afinal, eles tiveram uma educação exemplar, amparada em mensalidades que custam pequenas fortunas. Mas a esperada superioridade estudantil dos não cotistas está longe de ser verdade. A Universidade Estadual do Rio de Janeiro analisou as notas de seus alunos durante cinco anos. Os negros tiraram, em média, 6,41. Já os não cotistas marcaram 6,37 pontos. Caso isolado? De jeito nenhum. Na Universidade Estadual de Campinas, Unicamp, que também é referência no país, uma pesquisa demonstrou que, em 33 dos 64 cursos analisados, os alunos que ingressaram na universidade por meio de um sistema parecido com as cotas, tiveram performance melhor do que os não beneficiados. E ninguém está falando aqui de disciplina sem prestígio. Em engenharia de computação, uma das novas fronteiras do mercado de trabalho, os estudantes negros, pobres e que frequentaram escolas públicas, tiraram, no terceiro semestre, média de 6,8 contra 6,1 dos demais. Em física, um bicho de sete cabeças, para a maioria das pessoas, o primeiro grupo cravou 5,4 pontos, mais do que os 4,1 dos outros, o que dá uma diferença espantosa de 32% em favor dos estudantes cotistas. Em um relatório interno, a Unicamp avaliou que seu programa para pobres e negros resultou em um bônus inesperado. Além de promover a inclusão social e étnica, obtivemos um ganho acadêmico, diz o texto. Ora, os pessimistas não diziam que os alunos favorecidos pelas cotas acabariam com a meritocracia? Não afirmavam que a qualidade das universidades seria colocada em xeque? Por uma sublime ironia, foi o inverso que aconteceu. E se a diferença entre cotistas e não cotistas fosse realmente grande, significaria que os programas de inclusão estariam condenados ao fracasso? Esse tipo de análise é igualmente discutível. Em um país tão desigual quanto o Brasil, falar em meritocracia não faz sentido. Diz Nelson Inocêncio, coordenador do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UNB. Com as cotas, não é o mérito que se deve discutir, mas sim a questão da oportunidade. Ricardo Vieira Alves de Castro fala do dever intrínseco das universidades em, afinal, transformar seus alunos, mesmo que cheguem à sala de aula com deficiência de aprendizado. Se você não acredita que a educação é um processo modificador e civilizatório, que o conhecimento é capaz de provocar grandes mudanças, não faz sentido existir professores, não faz sentido existir nem sequer universidade. Mas o que explica o desempenho estudantil eficiente dos cotistas? Os alunos do modelo de inclusão são sobreviventes, aqueles que sempre foram os melhores de sua turma, diz Maurício Kleick, coordenador executivo do vestibular da Unicamp. Kleick faz uma análise interessante do fenômeno. Ele diz, Eles querem, acima de tudo, mostrar para os outros que são capazes e, por isso, se esforçam mais. Segundo o professor da Unicamp, os mais favorecidos sabem que, se tudo der errado na universidade, podem simplesmente deixar o curso e voltar para os braços firmes e seguros de seus pais. Para os negros e pobres, é diferente. Eles não sofrem da crise existencial, que afeta muitos alunos universitários e que faz com que estes desistam do curso para tentar qualquer outra coisa. Advogado que entrou na PUC do Rio por meio de um sistema de cotas, Renato Ferreira dos Santos, concorda com essa teoria. Ele diz, Nós negros não podemos fazer corpo mole na universidade. Diz também o professor do Departamento de Psicologia da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Ricardo Vieira Alves de Castro. Ele diz que há um esforço diferenciado do aluno cotista que agarra essa oportunidade como uma chance de vida. Ele faz um esforço pessoal de superação. Esse empenho, diz o especialista, é detectável a cada período estudantil. O cotista começa a universidade com uma performance mediana, mas depois ele se iguala aos não cotistas. E, por fim, ele supera em muitos casos. O cotista não desiste. Se desistir, terá de voltar ao passado e enfrentar a falta de oportunidades que a vida ofereceu. Por isso, os índices de evasão dos alunos dos programas de inclusão são baixos e, em diversas universidades, até inferiores aos dos não cotistas. Para os críticos teimosos que achavam... Ouço com atenção, senador Wellington Dias. Veja só que dados estatísticos interessantes, não é? Fantástico. Estou aqui admirado com a forma como a Vossa Excelência traz com coisas práticas esse tema. Primeiro, parabenizar por pautar esse tema. Muitas vezes, nós temos aqui informações que não batem com a realidade. E eu quero chamar a atenção de duas coisas, acrescentando ao que a Vossa Excelência coloca. Eu acho que o meu estado é onde a prova é maior da importância da política de cotas. Eu tenho um defendido, junto ao MEC, que a gente tem que ir além, reconhecer que nós temos aí um estoque de pessoas que estudaram numa fase no Brasil. no Brasil, com certeza lá no Acre, com certeza lá no Mato Grosso. Estudaram com professores leigos. É bom a gente não esquecer até a década passada, estudando com professores leigos. Professor que terminava o ginásio, que é o ensino fundamental, e já eram professores, muitas vezes, do próprio ginásio. Pessoas que, quando tinham uma escola normal, já era algo vantajoso. Então, eu defendo que haja duas coisas. Um reforço escolar, como parte do currículo, que já tem. Mas um outro é o cursinho popular, um cursinho bancado pelo poder público, nesse reforço. E quero aqui citar um exemplo fundamental, e são muitos. Foi feita uma pesquisa, pelo Ibope, pelo Datafolha, que demonstra o seguinte, 68% da população brasileira, 68% aprova a política de cotas. Aprova a política de cotas. 18% é que não aprova a política de cotas. Então, é uma causa abraçada pelo Brasil. Abraçada pelo Brasil. E encerro aqui, buscando contribuir com o pronunciamento que faz a vossa excelência, com um dado fundamental para a gente entender a importância disso. No Brasil, cerca de 90% dos estudantes estudam na rede pública. Cerca de 10% na rede privada. Ora, no meu estado, 92% na rede pública, 8% no Piauí, na rede privada. Em média, 90% a 10%. Pois bem, e os alunos da rede pública, apenas 18%, 18%, 18% tinham acesso, tinham acesso à universidade. A política de cotas, junto com o ProUni, junto com o Fies, enfim, faz com que a gente dê uma virada. Hoje, estamos nos aproximando de 40%, de 40% das vagas de ensino superior com alunos da rede pública. Com alunos da rede pública, em universidades, portanto, públicas, e em faculdades. E em faculdades. No meu estado, nós comemoramos, por essa política de cursinho popular, que também complementa, já chegamos a 60% das vagas preenchidas com alunos da rede pública. Primeiro lugar de medicina, primeiro lugar de matemática, de cursos importantes. Então, eu quero parabenizar a V. Exª. Acho que foi acertada a posição do Congresso Nacional, e eu destaco aqui o trabalho de V. Exª para aprovação da política de cotas. Muito obrigado. Obrigado, senador Wellington. Para os críticos teimosos, que achavam que as cotas não teriam efeito positivo, o que se observa é a inserção maior de negros no mercado de trabalho. Fizemos uma avaliação com 500 cotistas e descobrimos que 91% deles estão empregados em diversas carreiras, até naquelas que têm mais dificuldade para empregar. Diz Ricardo Vieira Alves de Castro, que é o reitor da Universidade Estadual de Rio de Janeiro. Com o diploma em mãos, os negros alcançam postos de melhor remuneração, o que, por sua vez, significa uma chance de transformação para o seu grupo social. Não é difícil imaginar como os filhos dos cotistas terão uma vida mais confortável e de mais oportunidades do que seus pais jamais tiveram. Por mais que os críticos gritem contra o sistema de cotas, a realidade nua e crua é que ele tem gerado uma série de efeitos positivos. Hoje, os negros estão mais presentes no ambiente universitário. Há 15 anos, apenas 2% deles tinham o ensino superior concluído. Hoje, o índice triplicou para 6%. Ou seja, até outro dia, as salas de aula das universidades brasileiras lembravam mais a Suécia do que o próprio Brasil. Apesar da evolução, o percentual é ridículo. Afinal de contas, praticamente a metade dos brasileiros é negra ou parda. Nos Estados Unidos, a porcentagem da população chamada afrodescendente corresponde exatamente à participação dela nas universidades. São 13%. Quem diz que não existe racismo no Brasil está enganado ou fala isso de má fé. Nos Estados Unidos, veem-se negros ocupando o mesmo espaço dos brancos nos shoppings, nos restaurantes bacanas, no aeroporto, na televisão, nos cargos de chefia. No Brasil, a classe média branca raramente convive com pessoas de uma cor de pele diferente da sua. e talvez isso explique, porque muita gente refuta os programas de cotas raciais. No fundo, o que muitos brancos temem é que os negros ocupem o seu lugar ou de seus filhos na universidade. Não há outra palavra para expressar isso a não ser racismo. Com a aprovação recente pelo Senado do projeto que regulamenta o sistema de cotas nas universidades federais, e que prevê que até 2016... Com a aprovação recente pelo Senado do projeto que regulamenta o sistema de cotas nas universidades federais, e que prevê que até 2016, 25% do total de vagas seja destinado aos estudantes negros, as próximas gerações vão conhecer uma transformação ainda mais profunda. Os negros terão, enfim, as condições ideais para anular os impedimentos que há 205 anos, desde a fundação da primeira faculdade brasileira, os afastavam do ensino superior. Por mais que os críticos se assustem com essa mudança, ela é justa por fazer uma devida reparação. São muitos anos de escravidão para poucos anos de cotas. Senador Cristóvão, por favor. Obrigado, senador. Fico satisfeito de estar escutando o seu discurso, porque é a comprovação do êxito de um programa que o Brasil já devia ter feito... É o êxito de um programa que devíamos ter começado 50 anos atrás. No próximo mês, vamos fazer 125 anos da abolição da escravatura. E a elite brasileira continua quase da mesma cor que tinha em 1887. Um país mulato, um país plurirracial e uma elite branca. Como o senhor disse muito bem, nossas universidades pareciam a Suécia. E eu vivi essa experiência quando fiz um circuito na Universidade de Brasília, quando eu era reitor, senador Oblário, com uma professora da Califórnia. E eu perguntei qual é a diferença daqui para Stanford. Ela disse, aqui não tem negros. O Brasil precisava disso para escurecer a cor da cara da elite brasileira. Mas o bom é que mostrou-se que o programa não diminui em nada a qualidade. Não é o lugar em que você passa no vestibular que diz que profissional você vai ser. Ninguém pergunta, senador Welito, quando vai ao médico, em que lugar você passou no vestibular. Não. Você pergunta onde fez seu curso, onde fez sua residência. A entrada no vestibular é só para selecionar. E quem entra na cota passou no vestibular. Apenas não se classificou entre os melhores. Então, esse é um grande programa, que é um exemplo que ainda... Aí eu fico orgulhoso de ter sido reitor na universidade que começou as cotas. Agora, dito isso, eu quero dizer o mesmo que eu falei aqui, quando comemoramos corretamente a PEC das Domésticas. Ainda é pouco. Eu quero um dia, no meu país, não serem necessárias as cotas. E vestibular será pelas notas tiradas nas escolas iguais federais no Brasil inteiro. Como as escolas serão iguais, onde tiver nota boa, é quem entra na universidade. Mesma coisa, me orgulho de ter iniciado aqui as chamadas bolsas, com a Bolsa Escola. Que, aliás, na próxima semana, fazemos 18 anos de ter dado a primeira, 25 de abril de 1995. Mas eu sonho um dia em que, no Brasil, ninguém vai precisar de bolsa. E sonho um dia em que, além da PEC das Domésticas, os filhos delas, domésticas, vão estudar na mesma escola dos filhos dos patrões. Então, a cota é um grande avanço. Fico feliz de vê-lo falando o assunto. Eu acho que ninguém tinha falado ainda. Eu mesmo não tinha pensado em falar sobre elas. Mas eu quero que a gente dê um passo, olhando lá longe. O dia em que não mais serão necessárias as cotas, porque todos terão direito a uma escola igual. E aí você vai ser escolhido só pelo seu talento, tendo tido a mesma oportunidade. Mas hoje, precisamos de cota, que ainda não estamos dando a mesma oportunidade aos jovens da escola pública e nem aos jovens negros. Não tanto por serem negros, mas porque, no Brasil, a pobreza tem a cor negra. Então, nós estamos fazendo um belo serviço. E que os Estados Unidos começaram muito antes de nós. E o resultado, o senhor mesmo mostrou aí, quando diz que a proporção de universitários negros nos Estados Unidos é a mesma proporção de população negra, por causa das cotas. As cotas lá há 30 anos atrás. E o Brasil tem que manter as cotas, enquanto não conseguirmos a escola igual. E aí eu concluo fazendo um apelo a quem é contra as cotas. Se você é contra as cotas, tudo bem. Então, lute para que a escola seja igual para todos. Aí, quando a escola for igual para todos, a gente não precisa de cota. Perfeitamente, senador Cristóvão. O vosso, a parte, qualifica ainda mais esse pronunciamento e dá mais sentido. Esse registro que eu estou fazendo, que não é de minha inspiração. Isso aqui é de uma reportagem da última revista, isto é, que eu estou fazendo questão de lê-la na íntegra, porque não tenho nada a acrescentar. Veja só, são muitos anos de escravidão para poucos anos de cota, diz o pedagogo Jorge Alberto Saboia, que fez sua tese de doutorado sobre o sistema de inclusão no ensino superior. Acima de tudo, são muitos anos de preconceito. Como se elimina isso? Não se combate o racismo com palavras, diz o sociólogo Muniz Sodré, pesquisador da Universidade Federal do Rio de Janeiro. O que combate o racismo é a proximidade entre as diferenças. Não é a proximidade entre as diferenças o que, afinal, promove o sistema de cotas brasileiro. Então, senhor presidente, senhores senadores, caminhando para o encerramento desse pronunciamento, o que eu quero dizer é que essa reportagem da revista Isto É, dos jornalistas supramencionados, a Maurício Segala, Mariana Brugger e Rodrigo Cardoso, merece todo o nosso respeito, principalmente hoje, um dia após o dia do jornalista, que foi comemorado ontem, 7 de abril. Eu acho que temos aqui um belo, exemplado, bom jornalismo, praticado com pesquisa, com profundidade, com busca de casos e, por isso, merece o meu louvor e o meu aplauso. Ouço com atenção o senador Paulo Paim. Senador André, só um minuto, eu sei que o seu tempo terminou. Primeiro, cumprimentar a Vossa Excelência. De fato, eu li toda a entrevista da Isto É também. Vi que, inclusive, como é bom para a gente olhar, que aquela sinopse que a gente recebe, acho que num dia de sábado ou domingo, a contracapa era exatamente a capa do Estatuto da Igualdade Racial. Como é bom a gente ver que essa reportagem, no meu entendimento, ela mostra o fim de um ciclo. Porque ninguém mais pode ser contra as políticas de cotas. As cotas deram o tanto certo que mostrou que a nossa juventude não é preconceituosa. A nossa juventude não é racista. Disseram que ia ter uma guerra dentro das universidades. Pelo contrário, é liberdade, é amor, é carinho, é respeito um pelo outro. Então, eu estou muito tranquilo nesse momento, porque participamos de todo esse embate. Fomos ao Supremo Tribunal Federal discutir essa questão das cotas. E hoje, eu diria que é uma página navigada. As cotas é uma realidade. É dez anos, como aqui alguém disse já. Oxalá, no futuro, não precisamos mais falar em cotas. Eu, nesse momento, eu estou na linha do grande entendimento e, eu diria, da conciliação. Porque aqueles que erraram se encontra, olha, errar é humano. Nós erramos tantas vezes também, né? Eu também, muitas vezes, errei em análises que fiz. E poderiam, por que não dizer aqui do plano real, né? Mas, nesse momento, as cotas, e essa reportagem belíssima para mim, mostra que daqui para frente é um outro momento, negros e brancos, na mesma universidade, ocupando os mesmos espaços e disputando, com uma enorme alegria e tranquilidade, eu diria, com carinho e respeito, os espaços na nossa sociedade. Paga bem, a V. Exª, por trazer esse tema, mais uma vez, ao plenário para mostrar que cotas está resolvido. Agora, o passo à frente. Paga bem, a V. Exª. Senador, para concluir. Muito obrigado, senador Blairo Maggi, pela tolerância. E agora, concluindo, trouxe essa reportagem de Revista Veja um dia após o dia do jornalista, justamente para mostrar que a prática do bom jornalismo pode prestar um grande serviço para a sociedade, para a democracia. E esse exemplo dado por Amaurice Gala, Mariana Brugger e Rodrigo Cardoso merece o meu voto de aplauso, e por isso estou apresentando esse pedido de voto de aplauso, que espero ter a aprovação dos senhores senadores aqui no Senado. Muito obrigado. Parabéns a todos os jornalistas que praticam vocacionadamente a sua função, o seu ofício para contribuir com a construção de um Brasil melhor para todos. Muito obrigado.